Tem vaqueiro aí, tem Aô, vindo de vaqueiro Só que você vai cantar assim, ó Aô Mulher ingratas em mim E não ignora eu Dizendo O todo mal da minha vida E já vem do céu Você é Seguindo com seus engras Com sorriso e medo Me deixar Calucinar Meu sofrimento É sem pausa Só que eu vou morrer Vai virar lugar pra ver, ó Eu vou morrer Eu vou morrer Vem me agarrar Para o meu primo Zé Toda a turma da noiada Tá com sucesso teu RL Tá saindo sucesso novo, CD novo E não